Estamos aqui na lomba do Pinheiro, cemitério de Entrejuiz, atrás do posto Pizzolotto, até o Géria, assim, vai fazer uma propaganda ali, ó. Para não sair na BR, eu vou dar um pulinho até ali em São Luís Gonzaga, 80 quilômetros de pedalada, 90 para ser mais exato, abaixar a barriga. Vamos sair na BR ali e vamos pedalar a magrela. E aí, meu amigo Adriano, de Buenos Aires. Aqui é o restaurante redondo de La Rotonda. Aí se vem de Uruguayana, velho. São Borjas. Essa ruta aí, ó. E para já, aquele cenário que vem já, vem de Porto Alegre, Juiz e São Paulo. No, transporte semi. Onde irá, meu amigo, que não sei. O movimento. Como vê aí. Vou pegar essa ruta aí e vou largar, pedalar um rato. Até onde aguanta as patas? Olha aí. E dá para sair daqui. Tremburgo, Sul. Você vai para África ou para... Suíça. Você vai para uma puta. Ásia, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu vou voltar embora. E aí. Aí, ó. L Brooklyn. Aí, ó. E aí, ó. Vamos agarrar a ruta aqui agora A esquerda E vem um caminhão ali Entra para Entrejuiz, Santo Angel Vamos seguir por a ruta aqui Acaba uns 5 quilômetros para lá Um quilômetro para dentro para a cidade Acá estão os Guaraníes O que queda É o argentino Sellado a carga, não? Bom abraço, meu velho Vamos pedalar um pouco Acabar as coisas Desconectar fácil Obrigado 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 Obrigado